A Genial Quest para as eleições presidenciais, divulgada nesta quarta-feira, traz o ex-presidente candidato Lula do PT à frente com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Bolsonaro do PL com 34%. O primeiro turno das eleições está marcado, a gente sabe, para o dia 2 de outubro. Depois aparecem Aiciro Gomes do PDT com 6%, Simone Tebit do MDB com 5%, Soraya Tronic do União Brasil com 1%, Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU, José Maria Emael do Democracia Cristã, Leonardo Péricles do União Popular, Sofia Manzano do PCB, Padre Kelman do PTB não pontuaram, mas a gente cita aí os nomes. Os que dizem que irão votar branco ou anular, deixar de votar, somam 5%. A proporção dos indecisos é de 5% também, 2 mil pessoas foram entrevistadas, faça-face ali pessoalmente entre os dias 17 e 20 de setembro, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, o levantamento tem 95% de confiança, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, só mais uma pesquisa de tantas, né, que divergem aí até o dia 2, muita coisa pode mudar. Muito bem, 30 segundos para cada um e vocês vão fazendo a análise aqui comigo. Surtiu o efeito Lula ter falado a respeito do voto útil, professor João Coelho, existe hoje uma certa instabilidade, qual a sua visão? É muito interessante perceber que da eleição passada para essa, o número de pessoas indecisas ainda continua razoavelmente alto, mas diminuiu bastante o número de pessoas com voto nulo e pessoas que, de fato, vão ter abstenções. Então, isso é muito importante, as pessoas têm já tomado a sua decisão para ir diretamente no primeiro turno, resolver as questões das eleições justamente no primeiro turno. Ozeias, Varão, esse é o discurso da esquerda, né, tem que vencer no primeiro turno, isso é real ou não? Ravel, é óbvio que não, né, qualquer brasileiro de bom senso que vive no Brasil, que acompanha no dia a dia, no chão de fábrica, nas ruas, com seus familiares, em casa, no seu trabalho, percebe que há uma grande maioria hoje declarando voto ao presidente Bolsonaro. Eu não consigo entender realmente por que isso não aparece na grande maioria das pesquisas, mas o dia da eleição vai deixar isso muito bem claro e deixar, inclusive, alguns desses institutos de pesquisa desmoralizados. Muito bem, quero agradecer muito a presença de Ozeias, Varão, mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, agradeço também ao professor João Coelho pela oportunidade de debate, agradeço a Débora e aos nossos telespectadores, ouvintes e encarnaldas. Professor João, muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito a minha participação, sempre muito disposto aqui a informar e contribuir para o debate que tem acontecido aí em voga na sociedade brasileira. E aí Obrigado.